Estavas a ser cigana Estavas a ser sincera Estavas a ser cigana Estava a ser cigana Ai, ser cigana, é ser feliz e honrada, e é ser fiel dedicada, amar e cantar o faldo. Ai, ser cigana, é ser feliz e honrada, e é ser fiel dedicada, amar e cantar o faldo. Ai, ser cigana, é ser feliz e honrada, e é ser feliz e honrada, amar e cantar o faldo. Gosto de rosa cigana, dizem que as desengana, mas eu não tenho razão. Ai, gosto de os vir, gosto de os vir pela estrada, com a soba pilarada, com o tanto o brilho tanto o cão. Ai, gosto de os vir, gosto de os vir pela estrada, com a soba pilarada, com o tanto o brilho tanto o cão. Não tira nada, comprando o ritmo de cão Vá lá! Se eu não vou te pedir Que deves isto a sorrir E glória da mancha graça Ai, as argolas, as argolas nas orelhas E as açaí a competir Não renegas a tua raça Ai, as argolas, as argolas nas orelhas E as açaí a competir Vá lá! Não renegas a tua raça Vá lá! Oh, leu, leu Tu gostava de ser cigana Tu gostava de ser cigana Tu gostava de ser cigana Oh, leu, leu Tu gostava de ser cigana 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 Vivei canção Cansando e sempre dançando E decidi também o orgulho Do povo da minha tia O povo da minha tia Oh, leu, 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 leu Cansando e sempre dançando E decidi também o orgulho Do povo da minha tia Oh, leu, 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 leu Com a sua filharada Com a sua filharada Com o tanto burro e tanto cão Ai, gosto de agir Gosto de agir pela estrada Com a sua filharada Com o tanto burro e tanto cão Cigana Cigana, vou repetir Que deve a vista servir Embora não ache graça Ai, os árboles Os árboles Os árboles Das orelhas E os assaia cumpridas Não reneguem-se A tua raça Vai lá! Ai, os árboles Os árboles Os árboles Das orelhas E os assaia cumpridas Não reneguem-se A tua raça Caramba, vai lá! Olé, olé Tu gostavas de ser cigana Tu gostavas de ser cigana Tu gostavas de ser cigana Caramba, vai lá! Olé, olé Tu gostavas de ser cigana Tu gostavas de ser cigana Tu gostavas de ser cigana Ai, ser cigana É ser poder e sentir bondada É ser a fiel dedicada Amar e dançar o fado Ai, se é cigana, é simples e honrada, é servido de canta, amarei cantar um palo Agora todo mundo, vá lá, quero ouvir Oh lei, oh lei, tu gostava de ser cigana, tu gostava de ser cigana Oh lei, oh lei, tu gostava de ser cigana, tu gostava de ser cigana Ai, se é cigana, é simples e honrada, é servido de canta, amarei cantar um palo Ai, se é cigana, é simples e honrada, é servido de canta, amarei cantar um palo